Os deputados da CPI que apura a queda da arrecadação de royalties e participações especiais ouviram nesta segunda-feira representantes do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e a ex-presidente da ANP e atual assessora fiscal da Alerj, Magda Chambriá. Durante a reunião, Magda explicou algumas leis e resoluções que regem o repasse das participações especiais para os estados e falou da enorme necessidade de dar mais transparência às deduções feitas pelas concessionárias do setor. Existem sim questões que não estão claras para o estado do Rio de Janeiro no que diz respeito às deduções da base de cálculo da participação especial e também da apuração de royalties, principalmente aqueles campos que produzem da sessão onerosa conjuntamente com o seu precedente. Já os representantes do IBP aproveitaram a oportunidade para expor sobre o atual cenário do setor de óleo e gás no mundo. O Instituto reforçou que o Brasil hoje é o décimo maior produtor mundial de petróleo e que mais de 75% dessa produção vem do estado do Rio. Os representantes reforçaram que a pandemia tem afetado muito a produção pela queda da demanda por matrizes energéticas e que mesmo com a retomada prevista para os próximos anos, não dá para esperar que o ritmo volte a ser o que era antes da pandemia. Flávio Viana, diretor executivo do Instituto, explicou que o que teria originado a queda na arrecadação de participações especiais pelo Rio de Janeiro no primeiro trimestre de 2021 seria a queda na produção e no preço do barril. O executivo também registrou o apoio do IBP, a parceria entre a Secretaria de Fazenda do Rio e a Agência Nacional do Petróleo para a maior fiscalização dos repasses de participações especiais. Realmente o Rio de Janeiro é o destino prioritário do investimento do setor e acho que esse setor vai ser importante para a retomada da economia fluminense. Se nós, do IBP, ressaltamos a importância da cooperação do órgão regulador federal, dos poderes executivos e legislativos, a gente acredita que a estreita cooperação do governo de Estado com a Agência Nacional do Petróleo vai derivir boa parte das dúvidas levantadas, hoje aqui levantadas, e ressaltamos o ambiente de estabilidade regulatória e segurança jurídica tão importante para os investimentos do setor. Legenda Adriana Zanotto